Olá amigos e amigas de Euclides da Cunha, prefeito Luciano, hoje aqui segunda-feira dia 27 de abril para dar uma grande notícia para o povo de Euclides da Cunha. O paciente que tinha adquirido o coronavírus acaba de ser curado. O resultado acabou de chegar em nossas mãos e graças a Deus esse paciente está curado. Vamos todos juntos seguir fazendo o que preconiza o Ministério da Saúde. Ficando em casa, se sair, use a máscara. Hoje foi um dia que reabrimos o comércio com várias limitações, então nós precisamos que os comerciantes nos ajudem para que possamos sem nenhum caso aqui na cidade de Euclides da Cunha. Juntos venceremos esse coronavírus com a força de Deus. Um forte abraço a todos.